Fala galera, e aí galera, tamo aí ó, na solda, é galera, o que eu disse de limpeza é isso aqui ó, escovinha ó, isso aqui no porta eletrodo ó, dentro, sempre ó, tá vendo ó, aqui na garra também ó, daqui galera, ajuda pra na hora de soldar, você ficar com um cordão mais bonito, fazer uma solda mais bonita, galera, outra coisa, você tá soldando né, aí você tem que limpar galera, limpar o material, ó, aqui é um material sem limpeza ó, ó, aí, quando você corta o material, ele fica assim branquinho ó, pronto, aqui o eletrodo vai soldar bem fácil, vai ficar bonito aqui em cima, porque tá num aço puro, sem nada ó, contaminando, tá certo? Aí, você limpa ó, ou menos assim ó, mais ou menos, usa um discozinho, e o que nós estamos fazendo aqui galera, é a amorça né ó, aqui a amorça ó, essa cantoneira vai vir pra cá ó, aí galera, eu tinha barra chata, essas barrinhas chatas, vai ser o mordete do torno ó, vai ser assim ó, tão vendo aí, aqui nessa cantoneira, ah, e aí vai ser só essa cantoneira? Não, vai ter dois aqui também assim ó, ó, vai ser assim ó, tão vendo aí, desse lado vai ter as duas e a barra chata, e desse lado vai ter só as duas mesmo, é uma amorça simples galera, só pra aperto, por conta, eu podia fazer aqui quatro ó, também, dá certo também ó, só que aí eu tô querendo economizar ferro, é só pra drobar a ferrulha, essas coisinhas simples, só essas barra chata aí, vai dar certo, aí eu já lubrifiquei ela todinha ó, 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 aqui galera ó, fiz aqui uma mesinha aí ó, banquinho em cima do banco ó, pra poder ficar sentado ó, aí aqui eu viro assim ó, limpei ó, aqui é duas barra chata já dessa soldado ó, tô soldando, aí galera, quando você vai soldar qualquer coisa aí, você faz bisel, você faz abertura, nesse caso aqui, como é só pra um aperto, não precisa, tô soldando, gente, aí primeiro eu soldei aqui ó, tô vendo aí o cordãozinho, não, primeiro eu dei um ponto aqui, dei um ponto aqui, nessa ponta, aí virei ela, dei um ponto aqui, e outro aqui, aí depois dei um no meio aqui, aí virei ela de novo, dei outro ponto no meio aqui ó, aí, você vê que ela tá bem retinha uma com a outra, não tá empenada, não tá torta nem nada, justamente pra isso galera, você tem que aprender galera, que, que quando você trabalha aí, com caldeiraria, com estrutura, essas coisas, às vezes você faz um cordãozão reto, bonito e tudo, mas é porque os caras, botar catraca, botar cinta de aperto, dá uns pontos, o cara fixa, fixa, o duto, a tubulação, a chapa, ele prende, com catraca, de aperto, com grampo de aperto, com correio de aperto, com a própria ponta de solda, ele prende, pra poder o cara puxar o cordão, pra ela não empenar, porque tudo que você vai fazer com solda, se você, quem é puxando o cordão, só de um lado, empena, quando você for virar pro outro, vai empenar, então, você tá pequenos cordões, aí ó, primeiramente eu puxei um cordão, bem aqui nessa ponta, presta atenção na dica, ó, puxei aqui, aí eu virei, puxei aqui, não, puxei aqui no oposto, ó, tanto é o oposto da chapa, como é o oposto aqui do lado, ó, como eu tinha feito aqui, nessa pedaço aqui, né, eu não posso virar a chapa e fazer aqui não, senão aqui puxa, eu tinha que vir, fazer aqui, ó, aí eu fiz aqui, depois que eu fiz aqui, como aqui já tem um que eu tinha feito, aí eu virei assim e fiz o daqui que não tinha aí, depois que eu virei esse, aí eu só virei aqui e fiz esse aqui, entendeu? Agora o meio, eu faço só fechar aqui o meio, ó, fecho aqui, viro e fecho aqui, assim é feita a solda, pra que a base não empena, aí aqui, galera, aqui eu vou fazer vários cortezinhos assim depois, eu vou esmarilhar primeiramente, depois eu vou fazer vários cortezinhos, ó, esses cortezinhos assim, assim, vai ser pra prender, né, que é o prendedor, é o mordete da amorça caseira, tá certo? Então tá aí, cordãozinho, ó, muito bonito aqui, ó, nessa posição aqui eu soldei, ó, sempre olhando, pra não deixar a poça de difusão avançar pra trás do eletrodo, ela tem que ficar sempre pra cá, a poça de difusão, aí você vem arrastando, ó, eu fiz até um pequeno zigue-zaguezinho, pra ele ficar mais esparramadozinho, eu queria bastante penetração, mas só essa penetração aqui vai dar certo, eu vou esmerilhar e tudo, mas é meio difícil, quando tiver apertando isso aqui, quebrar, vai ser meio difícil. Agora, e outro, galera, quando você limpa, né, fica até tudo mais fácil pra soldar, ó, os cordão, como eu falei, tirar toda a tinta, carepa, certo? Agora eu vou fechar aqui, ó, depois fechar aqui, aí eu vou esmerilhar esse mordete, igualar essas pontas, e aí ele já vai vir pra cá, ó, ele é o daqui, daqui, cadê? Cantoneira? Aqui, ó. Aí ele vai vir pra cá, pra essa cantoneira aqui. Aí quando eu botar nessa cantoneira aqui, eu corto um pedaço dela aqui que vai sobrar, ó, porque tem que ser desse tamanho só, vai ser pequenininho mesmo, é só uma amostazinha pra dar uma ajudinha aqui. É a primeira amostra caseirinha que nós estamos fazendo, é só pra... Vai ser assim, ó, aí aqui eu faço os lados do mordete, depois eu faço um cordão de solda aqui, né, aí faço outra solda aqui embaixo. E depois, eu vou fazer um reforço aqui assim, ó. Talvez eu use até essa cantoneira aqui, assim, ó. Vou fazer esse reforço. Assim não fica legal, aí você, é porque eu não tenho barra, né, galera? E também disco, só tem dois discos, aí tá cortando, acaba muito disco também. Tudo a gente tem que fazer, né, se ligando, mas eu acho que eu vou botar aqui assim. Eu poderia botar até pedaços assim. Assim, assim. Um bisel aqui, outro aqui, fazer pedaços assim. Também fica bom também. Mas eu acho que eu vou botar mesmo assim. Assim. Eu botei essa, assim. É, pode ser, essa daqui faz mais sentido. Eu corto ela, corto ela. Só que antes de eu botar ela, eu boto uma aqui, pra dar mais um reforço. E boto ela. Vai ser meio difícil depois isso aqui quebrar, viu? Vai ser meio difícil. Lembrando que ela tem que ficar assim, gente, aqui morrendo assim, né? Ela não pode ficar muito alta aqui, pra não desproporcionar na hora do apê. Então é isso, galera. Pra você fazer o cordão bom aí, bonito aí, é só você limpar o ferro, se dedicar, aprender bem. Usar o eletrodo certo, eletrodo 63, 2,5 trabalhando aqui. E usando absurdamente sucato. Às vezes eu vejo os caras, galera, fazendo um vídeo no YouTube aí, dizendo que é sucato. Mas os caras compram o ferro na sucata. Eu não, galera. Eu tô falando, o ferro que nós achamos enterrado na areia, na beira de asfalto. Tô falando desses ferros. Esse aí que é o ferro sucato. Não esses aí que eles estão mentindo aí. Compra ferro. A boa esposa é pra mim comprar ferro. Vamos fazer uma amostra aqui. Eu vou fazer uma amostra top, galera. Se essa aqui já tá top, olha o tamanho dessa amostra. Só de sucato. A grosso desse carrinho aqui. A grosso desse parafuso. De porte, de energia. Só de sucato. Essa bicha vai apertar tanto. Aí se vir pra drogar ferrolho. Prender coisa pra serrar. Rapaz, é top essa bicha. Vai ficar mesmo federal. Depois eu vou soldar uma porca aqui. Eu vou arranjar a porca. E botar um negócio aqui assim, né? Por enquanto ela vai ser assim mesmo. Como ela é quadrada, eu uso a chave de grife, ó. Tá vendo aí a chave de grife? Ó. Na hora de apertar. Mas tá aí. Uma amostra. Vou ajeitar isso aqui. Que não vai ficar assim. Vou tirar a diferença da altura. E é isso. Depois eu volto mais. Vai demorar o último vídeo. A última coisa, ela te repronta. Aí eu mostro pra vocês. Valeu, galera. Tamo junto e um abraço. Tchau. Tchau.